No dia do dentista, o maior presente é o reconhecimento. Você sabia que promover o sucesso do seu trabalho faz parte do nosso propósito? Pensando nisso, neste mês, preparamos para você um presente super especial. Divulgamos para o Brasil inteiro a sua importância. Em parceria com os nossos dentistas criadores de conteúdo, publicamos matérias no portal G1 para falar com a sociedade sobre a importância do acompanhamento odontológico, inclusive neste momento de pandemia. Cerca de 2,5 milhões de pessoas ao redor do país foram impactadas. Abordamos temas de interesse da população, para mostrar como a higiene bucal e a procura por cirurgiões dentistas são essenciais e devem cada vez mais ser tratadas como parte da rotina de cuidados com a saúde. Nosso principal objetivo é promover a sua valorização em todo o país, transformar vidas, recuperar autoestimas e promover bem-estar, dignidade e inclusão social através de milhões de sorrisos é a sua missão. A nossa é contribuir para o seu reconhecimento e para uma odontologia cada dia mais forte e respeitada. Parabéns pelo Dia do Dentista!